O dia de São Luís Gonzaga é celebrado em 21 de junho. Esta data homenageia o padroeiro da juventude e dos estudantes, de acordo com a Igreja Católica. São Luís Gonzaga desde cedo resistiu aos chamados mundanos e se entregou completamente à vida religiosa desde os 14 anos de idade. São Luís Gonzaga nasceu na Itália em 9 de março de 1568 numa nobre família do Sacro Império. Como herdeiro dos títulos familiares, seu pai queria que o filho seguisse a carreira militar, mas o seu amor pela palavra de Deus fez com que abdicasse da nobreza e se dedicasse exclusivamente à religião. O jovem fazia parte da recém-formada Companhia de Jesus, sendo os membros conhecidos por jesuítas. Durante uma viagem a Roma, a fim de completar os seus estudos, Luís Gonzaga se deparou com uma epidemia de tifo, que estava fazendo muitas vítimas pela região. Compadecido com o sofrimento das pessoas, o jovem jesuíta decidiu permanecer no local e ajudar os doentes. No entanto, infelizmente, acabou por contrair a peste e morreu em 21 de junho de 1591, com apenas 23 anos. No Brasil, há um município no Rio Grande do Sul que se chama São Luís Gonzaga, em homenagem ao santo. No Brasil, há um município no Rio Grande do Sul.